E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Tiago Salvatico, ex de Gugu Liberato, reaparece e divulga a foto íntima do casal Vejam só, nessa terça-feira, Tiago Salvatico, considerado o ex-namorado do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, reapareceu nas redes sociais O chefe de cozinha utilizou a internet para relembrar o romance com o comunicador da Record Que faleceu no final do ano passado, vítima de um acidente doméstico Tiago Salvatico desistiu recentemente da briga pela herança de Gugu Nessa terça-feira, ele divulgou uma nova foto ao lado do comunicador no Instagram A imagem, ele e Gugu Liberato, aparecem em uma viagem na Filadélfia, nos Estados Unidos A foto seria mais uma prova de que o romance entre os dois teria existido Oito meses, escreveu Tiago Salvatico ao relembrar o tempo em que Gugu já está morto Usando ainda um emoji de coração partido Bem, Tiago Salvatico chegou a entrar na justiça, planteando a herança do apresentador Que na época, o chefe de cozinha, assim como a mãe dos filhos do comunicador Pleiteavam serem considerados esposo do famoso No entanto, Salvatico desistiu da ação Prezados senhores, comunico que em 28 de maio de 2020 Desisti da ação de reconhecimento de união estável, homoafetiva Que havia movido contra os herdeiros legítimos e testamentários de Augusto Liberato Chegou a dizer Tiago Salvatico, anunciando que estava longe da briga Pela herança do comunicador, avaliada em um bilhão de reais Olha só, galerinha, uma notícia bombástica para vocês E aí, o que você acha desse casal? Você acha mesmo que o Gugu teria um relacionamento extra-conjugal com o Tiago Salvatico? Comentem! Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo Um grande beijo e um forte abraço Tchau, tchau, pessoal!